Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, eu quero pedir a vocês que já deixem o gostei no começo do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, eu queria dar bom dia para vocês que chegaram agora no canal, estão caindo aqui de paraquedas. Já se inscreva, deixe o gostei no comecinho do vídeo e ative o sininho de notificações que você fica por dentro de tudo na Fazenda, com exclusividade, até primeiro do que os outros aqui no canal. Então, se inscreve aí, cara, que você não perde por esperar. Então, sobre a polêmica que eu postei ontem aqui no canal, da Nádia, que pode ser expulsa a qualquer momento aí do reality show A Fazenda, isso aí está sendo analisado pela Record, provavelmente vão dizer a resposta hoje à noite, no Ao Vivo, se ela vai ser expulsa realmente ou não. Realmente, eles fazem uma reunião para discutir isso aí, se realmente foi a agressão ou não que aconteceu ontem com ela e o Kaique Aguiar. que ele colocou os pés em cima da cama dela. É melhor, para melhorar para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link do vídeo real do que foi que aconteceu para você aqui no canal, que não viu com exclusividade, ver agora. Que foi cortado mesmo na hora, mas a cena está completinha no link da descrição aqui. Então, você clica, analisa, volta aqui e comenta abaixo o que foi que você achou, se foi agressão para você, se não foi. Então, é assim, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar o gostei. E valeu, até o próximo vídeo.